Qual o melhor equipamento para a realização de cada ensaio? Para ensaios em que desejo saber a tensão máxima aplicada sem que ocorra a fuga de corrente no meu isolante, utilizamos o Hi-Pot. Não aconselhamos utilizar Hi-Pot de corrente contínua, visto que logo após os ensaios pode ocorrer falha na isolação do equipamento ensaiado. Para a realização do ensaio da relação de transformação, utilizamos os TTRs. Para a realização de ensaios em que desejamos saber baixas resistências ômicas, utilizamos o Micromímetro. Para ensaios em que desejamos saber a resistência da rigidez dielétrica dos isolantes de cada equipamento, utilizamos o Megômetro. Para verificação e validação de cabos, utilizamos Megômetro, Hi-Pot e Micromímetro. Para fazermos a medição de picape e tempo de operação em relés de proteção, utilizamos fontes que podem ser monofásicas, trifásicas ou hexafásicas. Música 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 Música